Padre Evandro de Mello recebeu posse na paróquia Cristo Rei em Pato Branco na manhã de domingo, na missa das 8 horas, presidida pelo vigário-geral da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, Geraldo Macanhã. Nós desejamos que ele tenha êxito em sua missão, ele já tem vários anos no seu ministério sacerdotal, já tem uma experiência, inclusive ano passado já trabalhou nesta comunidade paroquial. É alguém que conduzirá com certeza, com a sua experiência, com a sua disposição, com os seus talentos, a sua espiritualidade, conduzirá da forma mais plena esta comunidade paroquial, fazendo com que o seu trabalho seja eficaz. Padre Evandro disse que retorna com alegria à paróquia Cristo Rei, depois de alguns anos. Em virtude também desse pedido feito pelo Dom Edgar, a gente aceitou estar vindo aqui trabalhar esse tempo novamente aqui na paróquia Cristo Rei, uma paróquia que marcou o meu ministério, uma vez que não foi a primeira paróquia onde eu trabalhei, mas foi a primeira paróquia onde eu fui paroco e volto então dez anos depois como paroco novamente. E para nós, claro, além de ser uma satisfação muito grande, a gente quer agradecer a comunidade desde já pela acolhida. A paróquia Cristo Rei ficou sem paroco por um período. Esta comunidade paroquial passou algum tempo sem o seu paroco, mas não desprotegida, não desassistida na sua espiritualidade, porque de uma forma ou de outra estava sempre conduzida por aqueles que fazem às vezes ou faziam às vezes do paroco. Ter um paroco na comunidade, ter um padre, é ter aquele que aproxima o povo exatamente dessa sua caminhada de espiritualidade, na dimensão de estar próximo de Deus. Padre Evandro disse que está à disposição da comunidade, explicou que agora com mais conhecimento para auxiliar os fiéis e desempenhar sua função nesta paróquia. Passaram dez anos, experiências novas foram concretizadas, então não é, costumo dizer assim, não é o mesmo padre Evandro, um padre Evandro um pouco mais maduro, um pouco mais calejado, porque aqui foi a minha primeira paróquia, passamos por outros lugares, mas o entusiasmo é o mesmo e o zelo pela igreja também e é isso que nos faz retornar com alegria a esta paróquia.